MÚSICA MÚSICA Vou passar ele lentinho, devagarzinho, para poderem perceber. MÚSICA Atenção às notas fantásticas, né? MÚSICA 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 Dá de normal. Agora, uma dica, né? Se quiser, para embelezar, né? A gente adiciona os rufos, né? Atenção. Atenção. Então, aí fica uma dica, né? Para quem quiser começar a tocar o Seben, aí tem a base, depois vão desenvolvendo. Agora, agora nos passa só umas frases, assim, para nos aplicar dentro do Seben. Ah, ok. Frases, né? Frases comuns, mais usuais. Tem uma outra linguagem que dizem, que os colégios dizem, né? Passagem. Passagem, né? As passagens. Peça passage. Peça passage. Peça passage. Faz a virada, né? Faz o break. Uma frase simples, né? Para usar na hora do Seben, que quase todo mundo usa, né? Faz a virada, né? Agora, o break de entrada, né? Ou a virada de entrada, um exemplo, né? Aquilo é. Ok. Ok? Essa é a mais usual, né? É. E aí, a coisa vai. A frase. O break. Então, fica a diga aí. E aí, a coisa vai. E aí, a coisa vai. E aí, a coisa vai. Tchau, tchau.